Ali na área, ó, videozinho rápido aí, uma dica bacana pra vocês, tá beleza? Toca esse prisma aqui, ó, provavelmente, provavelmente deve ser 2011, 2012, por aí. É, trocar óleo, morceguinho, é, retentor da bomba de óleo, mas a dica pessoal é essa aqui, ó, pra você que tá com um carro, passa na estrada de paralelepípedo, passa na estrada de buraco, você sente o carro vibrar, como se tivesse alguma coisa solta no carro, vou mostrar pra vocês o que supostamente pode ser, tá bom? Quando o cliente fez essa reclamação pra mim, logo, eu achei, logo eu achei que seria o protetor, né, o de aço falado, mas eu vi que ele não está tocando em nada, ó, tá vendo? Geralmente ele encosta aqui no câmbio, motor, é, escapamento, mas não encostou, bati, vi que não está vibrando, então já parti pra outra. É, de início eu não encontrei o que poderia estar vibrando, passei pra ele que o morceguinho estava ruim, então a gente teria que trocar, tá colocando um morceguinho bacana, original ali, só que na montagem do morceguinho, pessoal, olha o que que eu percebi. Filho, pega a lanterna pro pai ali, por favor. A lanterna que tá no chão. Vai pai, rápido. Como o morceguinho no lugar e a lanterna aqui clareando, vocês vão conseguir entender. Ó, encostei ele na posição que ele trabalha, certo? A porca vai aqui. Tá vendo essa lateral aqui, ó? Eu tive que fazer o quê? Eu esmerilhei aqui, ó, comi uma parte aqui no esmeril pra ele passar livre, porque é exatamente aqui, pessoal, que ele estava pegando na lataria. Ó, deixa eu mostrar a marca que estava do antigo. Então esse é, era o barulho. Olha o buraco que fez. Imagina passando na estrada de terra, numa estrada cheia de buraco, rua de Paralelepípeto, rua de Paralelepípeto. Como não fica esse barulho? Morceguinho trabalhando. A haste, que é essa barra aqui, indo pra frente e pra trás muito rápido e marcando aqui. Ou seja, eu ia montar aqui e eu não percebi, pessoal. Depois que eu dei uma olhada melhor e, na verdade, já tinha desistido, né, desse barulho. Eu falei, não, o cliente deve ter se enganado e tal. Mas depois, quando eu olhei bem, eu vi que realmente era um morceguinho. Beleza, pessoal? Fica aí a dica e vocês se atentem quando pedir pra trocar morceguinho. E vocês mecânicos também, fica atento nisso daí, porque o outro lado de lá, ele não pegou. Mas eu montei, ó, já tá montado na correria e eu não vi. E aí, pessoal, o celular acabou desligando e eu tive que retomar aqui. Vou pra carregar. Ó, aqui ficou bem perto, tá vendo? Por causa do outro, eu já voltei nesse aqui pra conferir, ó lá. Tá bem perto. Então, provavelmente, ia pegar e fazer barulho também. Esse deu uma marcaçãozinha do antigo, bem pouquinho. Mas eu vou desmontar aqui e reviver aqui, se for possível, tirar um pouquinho. Beleza, pessoal? Deixa o like no vídeo aí. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí e dar aquela força pra nós. Beleza? Fica com Deus aí vocês, viu?